Rapaziada, gravando um vídeo aqui na casa de um amigo, Thor tá brincando com um chinelo, espero ficar tranquilo aqui, senão ele faz merda, mais tarde vou fazer um vídeozinho com Thor e Hades, eu não vou olhar com eles, Hades tem 5 meses, tudo preto com uma manchinha só no peito, ele é filhote de Ateno, a minha cachorra que faleceu aqui inteiro. Vamos ver se estamos aqui, agora ele tá solto, mexe com o dia pra qualquer coisa. É isso rapaziada, acompanha o vídeo, canal Leone Booker, é a trota. Tem algumas Rades aqui que eu não fiz, outra carretilha. Ele já conseguiu sofrer tudo. Aí torta solta e sem chinelo. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz?